Elias elegeu-os para o círculo ungido? Aquele ali vestindo trapos nunca sobreviverá ao que está por vir. Ouvi dizer que aquele nobre de Caldeum foi levado embora por questionar a mãe. O tolo foi jogado aos lobos. Teve o que merecia. Foi a mão do mestre Elias que trouxe Lilith ao santuário. E será a mão dele que vinculará um mal inferior à nossa vontade. Imagine quando tivermos um poder assim. Ouvi o chamado em um sonho. Vi um exército ao lado da mãe, pronto para declarar guerra contra o inferno. E eu estava entre seus seguidores, renascida com seu poder. Você aí! Esperem! Eu nunca vi vocês antes. Nós acabamos de atravessar a tempestade, pela graça da mãe. Ah, novos discípulos. Vocês vieram em um momento auspicioso. Lilith nos agraciou com sua presença recentemente. Ela esteve aqui? Foi magnífico. Foi magnífico. Mas não se preocupem. Talvez o mestre Elias mostre a vocês um vislumbre dela pelo olho cego. Se ele considerá-los dignos, entrem e apresentem-se a ele. Maldição. É pior do que eu pensava. Elias está com o olho cego. É magia ancestral. Permite ver tudo. Até através do tempo. Nosso rebanho, homem. Levantem suas cabeças, campeões de Lilith. Nunca mais teremos medo de demônios. Eles nos servirão na guerra que está por vir. Mãe, abençoai-me com vosso poder. E tudo o que me pedir será feito. Vão e submetam-se ao julgamento do mestre Elias. Mas não demonstrem medo nem hesitação. Não se preocupe. Não demonstraremos. Louvarda, mãe. Eu não falharei com você novamente. A dama caminhará por este mundo. Elias. Eu sabia que você viria, Tlarat. Você tem nos espionado como o olho cego, tem? Acha que eu desperdiçaria magia como essa com você? Sua mente continua tão fechada quanto no dia em que deixei você. Acabarei com seu sofrimento, velho. Ainda não estou pronta. Você deveria ter ficado naquela pequena camada, acumulando seus arrependimentos. Estou acima de você. Acabou. Precisamos encontrar o olho cego enquanto ainda há tempo. Não podemos deixá-lo com esses fanáticos. Espere. Estou vendo olhos. Pétalas de sangue. Mephisto. A destruição de santuário é iminente. Mesmo assim, duvida. Só fanáticos e tolos têm certeza absoluta, mãe. Se formos salvos, será pelas suas mãos. Eu não vim para salvar. E se fortalecer. A minha sombra, os fortes enfrentarão o poder do próprio inferno. Que os fracos se defendam sozinhos. Andariel vive. Os Roradrim morrem. Custe o que custar. Goste o que custar. Tive outra visão. Lilith acredita que os Males Supremos destruirão o santuário. E ela está fortalecendo as pessoas para enfrentá-los. É por isso que ela e Elias estão reunindo seguidores. Estão formando o maldito exército. Sim, Lorad. Os senhores do inferno ameaçam nossa existência. E estamos fazendo algo a respeito. Elias, como você continua vivo? Você nunca entenderá o que eu fiz por este mundo. Então, nós deusumos. E vamos fazer algo. Você nunca entenderá o que eu fiz por esse mundo. Você nunca entenderá o que eu fiz por isso. Eu fiz por isso. Agora, eu vou fazer algo. Melhor você pode o fazê-lo. Você não é capaz de me matar. Não tem medo. Estou certo. Não podemos continuar lutando contra ele assim. Vamos ficar sem forças. Precisamos escapar, mas não sem um olho cego. Se conseguirmos pegá-lo, Elias perderá uma parte do poder ao menos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu sinto o sangue de Lilith em você, viajante. Você recebeu o número persuada. Abra seu coração para ela. Aceite sua natureza. Nunca. Você desistirá em algum momento. Eu preciso de mais tempo. Você acha que me matar de novo é um resultado diferente? Eu preciso de mais tempo. 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 Ah, esse é o dobro. Algum tipo de necromancia. Onde ele encontrou esse poder? Ela me levou ao antigo campo de batalha, onde milhares dos nossos morreram nas mãos de anjos e demônios. Nunca mais sofreremos tanto, ela proclamou. E nos olhos dela eu vi um mundo novo, onde viveremos livres da tirania do paraíso e do inferno. Um lugar nosso, se tivermos força para criá-lo. Então, se tivermos força para retirá-lo. Está procurando um olho, Llorat. Levá-lo não mudará nada. É tarde demais para impedir o que Lilith começou. Você pode fazer o melhor que isso, não? É tarde demais para impedir o que Lilith começou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu consegui... Só um pouco tarde demais. O desgraçado me atacou pelas costas. Espetado como um ouriço. É a vida. Não é, Deckard? É. É a vida. Eles viram. Vou pegar o olho cego, estudá-lo em um lugar seguro e usá-lo contra eles. Nos vemos na capela do deserto. Vá. Você o matou. Mais de uma vez na verdade, o problema é que ele não fica morto. Ele é mais poderoso do que eu pensava. Eu o subestimei. Eu também. Mas conseguimos tirar dele algo importante. O olho cego. Acho que ele estava usando para se comunicar com Lilith à distância. Uma magia poderosa. Uma magia poderosa. E perigosa. Talvez possamos usá-lo a nosso favor. Tenha-me um tempo para analisá-lo. Os males supremos estavam se refazendo. O inferno estava a caminho. Mas Elias não foi a resposta das preces de ninguém. Se quiser conhecer alguém, é preciso julgar os atos, não as palavras. Simples assim. Elias pregou sobre salvar o mundo enquanto estava no topo de uma montanha de cadáveres. E lá estava a viajante. Tudo o que Elias não era. Maculada pelo sangue de Lilith, mas capaz de resistir à corrupção dela. Foi o que testemunhei em seus atos. E foi aí que eu comecei a acreditar mesmo que juntos poderíamos manter o mal afastado. Deve ter sido horribilante naquele culto dele. Não era pior que o resto do subterrâneo de Sandor.